Estou Boa tarde amor Boa tarde, daqui fala o Tiago Eu vi o anúncio no jornal Sim E aqui diz, é de Famalicão É, Tiago, é de Famalicão E eu vi a primeira vez Mas a primeira vez quer dizer A primeira vez que ela está a trabalhar em Famalicão Eu nunca estive em Famalicão É a minha colega Não, mas não é isso que eu estou a dizer Eu estou a dizer, por exemplo E eu como é a primeira vez E eu só faço o Dezoito anos em julho Se eu posso ir Ainda vai fazer ainda dezoito, é? Sim Pois é, menor de idade não pode Mas eu pensei que dizia a primeira vez Quer dizer que não havia problema Como você é a primeira vez? Sim É? E você vai vir a que horas? Para me lhe dar um endereço onde é Já agora quanto é? É 25 Coral, vaginal 69 Espanholada E eu posso ir? Que horas você viria? A que horas é que pode ser? Olha, antes das dezoito Estava Está bem Então, antes das dezoito Se você vier, te me atende, está bem? E eu tenho que... É, ligo para este número? É, na retunda do Bernardino Machado Você conhece? Sei, sei Eu sou de Famalicão Eu sou de Famalicão Pronto, quando chegar na retunda Você vai em sentido Guimarães, não é? Eu tenho aqui o número é este O nó bom e o que acaba em 704, não é? É, mas você sabe onde é a casa? O apartamento? Mas eu ligo Quando estiver aí Aí aonde? Se você não sabe onde é? Mas quando estiver aí perto da retunda eu ligo Ah, está bem então, Tiago Está bem então Está bem? Até já Está bem, está obrigado Talvez Até já Estou sim? Estou, eu sou de Famalicão É aqui em João, não é? Olha, mas vai estar aqui a tua mãe Daqui por meia hora Sabes? Aqui meia hora Daqui a tua mãe E o teu pai também já o trouximeu Que é ser enraivado Por o meu marido que está aqui Sim? Estou, boa tarde Boa tarde, amor É de Famalicão? Sim, Famalicão Aqui na saídinha de Famalicão Eu queria saber Quando vai para Guimarães Eu queria saber como é que funciona Oral, vaginal, com direito a 69 Um oral gostoso, sem pressas Se quiser o espanholado também pode É 25 euros É tudo tão caro Tão caro? Sim Não, amor E a primeira vez? E o que é que tem a primeira vez? Não dá para fazer mais barato? Não, amor O meu mínimo é 25 Pela minha idade de experiência 44 Eu tinha que pagar 44 euros Ah, não estamos na multiótica E vai sair daqui 20 anos mais novo Tenha certeza? Certeza absoluta E se eu não saia 20 anos mais novo? Olha, levo você no cirurgião plástico Aqui diz O natural O que é que quer dizer? O natural O é oral Depende da tua higiene No anúncio é que diz O O que eu estava a apontar Então O O pontinho natural Não é que está escrito? Sim, sim O que é que quer dizer? O é de oral Ah, e o natural? Eu vou lavar você Se tiver tudo bem consigo Eu começo a oral A natural O vaginal é como preservativo E a seguir diz Garganta funda O que é que tem a ver isso? É que eu faço oral profundo Como? Ai meu Deus do céu É que eu faço oral profundo E não dá para fazer mais barato? Não, amor Não Mesmo sendo a primeira vez? Não Tem que estar A primeira vez É que tem que ser mais caro mesmo Ah, e depois As outras é mais barato? Não sei, amor Imagina que eu vou Eu não faço nada Por menos de 25 euros Eu nem tinha roupa Oh, não pode ser assim Está tudo em crise Ah? Está tudo em crise Tudo em crise Oi Claro Se tiver crise para você Está para mim também Porque tem as despesas da gente Mas se fizer mais barato Pode ser que eu vá mais vezes Amor Se quiser vir por 25 Você vende Não pode ser Agora ficar chorando a sua vida para mim Se eu for chorar a minha Você vai querer me dar mil Não é nem 25 Não pode ser Não pode ser Ué, não pode ser porque Quem manda em mim sou eu Eu cobro todo o que eu quero Mas está mal? Está mal? Está É muito caro Então você liga nessas de 20 De 15 Por aí Eu costumo encontrar de 15 Então vai Ué Mas eu queria Você não é obrigado a vir comigo? Eu coloco o anúncio Vem quem quer Mas eu queria experimentar Ah, então Traz uns 25 Senão não me experimenta não Eu queria experimentar Porque aqui diz Tola na cama Eu queria experimentar Mas tu é chata Em português Fogo Claro Por causa disso Agora é 30 Para você Oh, 30 não É 15 15 o que? 15 euros Ah, está bem Vai Liga para outras amor Nem por 24 e 99 Cada vez está aumentando a mais Tchau Boa Páscoa para você Guarda Se você só tem 20 Compre um ovo de Páscoa Não gosto Comigo tem que ser 25 Não gosto de ovos de Páscoa E pelo que eu estou vendo Você é chata Até mandar parar Eu sou persistente Está bem amor Tchau Tem outra pessoa Querer falar comigo No telefone Vais fazer mais barato Se calhar Tô Tô É, sou o Malicão É, sou o Malicão Meu bem Eu vi aqui no jornal De notícias Queria saber como é que funciona Ó, meu bem Você já quantifica as finanças Na 25 de abril Como? As finanças Sim Não tem a loja da TNN? Sim, sim Mas eu queria saber Primeiro como é que funciona E os preços E tudo mais Sim Ora, eu estou mais com uma relação Normal, oral, vaginal 69 se você gostar Bem calmin Sem pressa São 25 euros Meu bem E a primeira vez Hã? E a primeira vez? Olha, posso fazer uma cortesia para você Por 20 euros Dá para si? Mas aqui diz Aqui diz Não sei o que Poludinha Sim E se eu quiser E se eu quiser rapada Não entendi Mas volta a crescer Volta a crescer Ah, meu bem Então procura outra Porque a minha É petutinha E eu não vou rapar Principalmente para você Está bem? Tchau, Petitinho Olá Olá Olá, boa tarde Então, meu anjo Boa tarde É de Famolicão Pois é De Famolicão Eu queria saber Que nós temos Um amigo nosso Que faz anos E eu queria saber Se dá para fazer alguma coisa É assim Quantos são? É só o que faz anos Eu sei Mas é você E seus amigos Se for dois Pode Mas porque dois Não pode não Ah, somos mais que dois Não, então não pode Porque aqui não é uma boate Aqui é só um lugarzinho Para ele chegar e Desafogar o ganso Então não pode vir Quatro, cinco Porque sou eu sozinha Como é que vai ficar ele Sozinha na casa cheia de homens? Mas só ela é que vai Ah, pois Então assim Pode vir todos Mas só um sobe No máximo dois Não, mas Só ele é que vai Ah, está tudo bem Mas os outros Fica cá embaixo Porque eu não vou ficar sozinha Com um no quarto E os outros Dois 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 Está bem? Pode trazer ele Mas só ele que sobe Um no máximo O outro Dois Quer dizer que no máximo Posso ir eu com ele Também no máximo Então? Hein? No máximo dois No máximo dois E já agora Quanto é aqui Hein? Olha, é 20 euros Por cabeça Agora se Se for Uma massa completa Com as massagens Todas é 30 euros Por cabeça E essa piada Eu posso até ficar com dois Assim como eu tenho uma amiga Aqui Ainda dá espaço Para mais um Ou para mais dois Certo? No máximo quatro Ele e minha amiga A trabalhar Se não for assim Se eu for só um Os outros Todos Aqui embaixo E só Se o seu amigo Sobe E quanto tempo É que ele pode estar aí Desculpa Quanto tempo É que ele pode estar aí Olha Isso aí A gente se vê no quarto Com ele É o tempo Que ele necessitar Ele está 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 Agora se quer que eu conte No relógio Fodido vai ficar ele Porque quando chegar Aquela hora Exata Mas olha Que ele é capaz De ficar aí Para aí cinco horas Ah Se ele tiver dinheiro Na carteira Ele pode ficar a noite toda Porque eu estou aqui Para ganhar dinheiro Não é para fazer amor Entendeu? Mas é Se ele ficar cinco horas Ele fica É o nosso presente Dá-nos É o nosso presente de ano E a mim Quem paga as minhas contas É o presidente de ano Após diga ele que venha Está bem Olha Agora atenção Se eu estou aqui Hoje até às oito horas da noite Está meu bem Porque geralmente Eu fico até às dez Mas como eu já tenho Um compromisso Inadiável É só até às oito Está bem Está bem Nós vamos falar com ela então Está bom meu anjo Está Um abraço Está bem Olá Estou a semana Sim Estou Sim É a semana Sou moleque Sim Não te estás a lembrar de mim? Porra Você ligou pro Val Como que eu vou lembrar de você? Amor Não está privado Está? Não está privado Está sim Mas não Ora não está privado Está sim meu lindo Diz lá Vai estar a trabalhar hoje? Estou Até que horas? Está às dez Então liga se eu tiver que eu te atento Está bem amor E vai estar por Fumulicão É o que? E vai estar por Fumulicão Sim senhor Pronto Eu vou te ligar então Está bem Combinado Está? Está bem Não te esqueças de mim Está bem Não te esqueças de mim Está bem Beijo Beijo Tchau 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 Tchau